Olá, esse é o PMPI A Notícia, trazendo os resultados do trabalho da Polícia Militar do Piauí. A PMPI, por meio da Diretoria de Inteligência, divulga os dados estatísticos referentes aos resultados do trabalho operacional realizado de janeiro a abril de 2019, em todo o Estado. De acordo com os dados, foram realizados mais de 30 mil atendimentos, com quase 300 armas apreendidas, mais de 1.300 veículos recuperados e mais de 4.200 conduções. O 4º Batalhão, no dia 4 de julho, pôs em prática a Operação Pico Segura. Foram empregadas equipes da Força Tática e do Camil, que realizaram abordagens preventivas para combater o tráfico de drogas e recuperar veículos com restrição de roubo ou furto. No dia seguinte, o Batalhão de Policiamento Ambiental, ao averiguar denúncia de cativeiro de animais silvestres, prendeu o indivíduo no bairro Vermelha. Em sua residência, foram apreendidas 23 aves, 27 gaiolas, armadilha, mala e caixa de transporte. Os policiais da unidade conseguiram ainda resgatar e devolver uma arara azul à sua proprietária, que foi localizada por meio das redes sociais e ficou muito grata pela devolução. A ave possuía licença do Ibama e Anilha. E os policiais do 9º Batalhão, no dia 6, prenderam o indivíduo e apreenderam drogas no bairro Nova Brasília. Foram encontrados cerca de 700 gramas de maconha. Ainda no dia 6, ocorreu o tradicional Arraial do CEP, Centro de Educação Profissional da PMPI, antigo Cefapo. Houve apresentação musical do grupo Ascolô do Sertão, bem como a presença de policiais e pessoas da comunidade nesse momento de contraternização. E na manhã do dia 8, ocorreu a solenidade de passagem de comando da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar, localizada no Promorá. Na ocasião, o capitão Souza Lima assumiu o comando da unidade, substituindo o capitão Silas, que esteve à frente da companhia durante quatro anos. Para mais detalhes dessas e de outras ações da PMPI, acesse nosso site e nos acompanhe em nossas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo programa.